Reclamando, os dois reclamando a respeito de uma entrada mais forte do jogador do Pelotas em cima do D'Alessandro. Virada de jogo do Williams. Tocou para o Fabrício, bola para o meio. Olha o Forlan, bateu, guardou! Gol! Forlan! Forlan! Forlan para o Internacional! Recebeu o cruzamento, bateu de primeira, botou no cantinho do goleiro Jônatas. Aí de novo, sem chance nenhuma para o goleiro do Pelotas. Diego Forlan fazendo aí a sua homenagem. Momentos finais desse primeiro tempo de jogo aqui no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Virada de jogo do Diego Forlan para o Fred. Chegou junto com o goleiro Jônatas. Jônatas quase saiu da área, mas conseguiu controlar a bola ali, tocando para o lugar dele. Aí é o Jorge. Recuperação do Williams. Bola para a Damião. Vai para cima, Damião. Tocou para o Williams. Bola no meio. Para o Fred. Bateu, guardou! Fred! 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 Fred para o Internacional. Veja de novo. Triangulação sensacional da Damião Williams. Fred para o fundo da rede. Mais uma vez por outro ângulo. O garoto do Internacional contou com a ajuda do Damião que chegou a pular. E aí faz o sinal da cruz. Recebe o abraço do parceiro Williams. Beijo ao símbolo do Internacional. Aos sete minutos. Lançamento na ponta. Forlan tocou por cima. Guardou! Guardou! E que golaço do Uruguai, o Diego Forlan! Veja de novo. Fabrício nas costas da zaga para o Forlan. Forlan tocou de perna à direita. A bola por cima. E um golaço no estádio do Vale em Novo Hamburgo. Forlan! Forlan! Forlan para o Internacional. Foi para a festa Internacional 3. Zero para o Pelota.